Você faz aquilo que você ama, aí se dedica, busca o estudo, para que você possa... Não somente o bem, mas o que você entra na história, você tem conhecido, eu fiz um tipo nacional, hoje fica feliz de fazer parte dessa história, o que você vê, é com sofrimento no período ali, mas eu tenho certeza que hoje a pandemia está chegando, eu tenho que comemorar, porque eu, nós que eu sou convidado, eu não vou estar aqui dentro da arena, já é um momento de se comemorar, porque essa notaria, a gente ainda tem que ir dentro da pandemia, e aí já nós temos que cuidar, necessário, para quem soporta, a não vai ainda mais, porque a gente vive hoje, mas eu quero saber, agradecer a todas as pessoas que morreram, desde o meu primeiro passo, como sempre, 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 para mim, eu não sei, que estou dieses estrada muito feliz, um beijo lá para os meus pais, que foram satisfazs, até a mesmia do casamento, a mesmia do casamento, e não dêzessam a minha experiência da Toyota, que a minhaellschaft, obviamente apontada a Enterprise da Fonsequência, eu irei dizendo que as minhas informações doas imagináticas. E mandando um abraço para toda a vida do esporte.